Olha, se a vida tem te proporcionado medo, você olha para o passado sem, de certa forma, repou-se e ocasiona medo pelo que você já passou, está no presente da mesma forma, aquele medo constante. E olhe para o futuro, você vê imprevisibilidades, não ver nada palpável na sua vida, seja em qual for a área e o medo bate e tenta se alojar na sua vida, olha, Deus tem uma palavra para você nesse momento, ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde ele diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, então confie no Senhor, não temas, Deus te abençoe e reflita a cerra dessas palavras, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se, Jesus está voltando para a pared. Então, vamos lá, 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 vamos lá,